Outra preocupação dessa vez na área da segurança dos voos. Terezina registrou quatro casos de pessoas que têm apontado raio laser para aviões que se preparam para pousar no aeroporto de Terezina. É uma brincadeira criminosa que pode levar a uma tragédia na capital. Vamos acompanhar a reportagem de Clebson Lustosa. Um objeto pequeno e aparentemente inofensivo. Isso quando não é utilizado de forma leviana. O laser pointer é um raio laser bastante utilizado por professores em sala de aula e palestrantes em eventos. Mas tem muita gente que utiliza o aparelho como brinquedo. Até aí tudo bem. O problema é quando essa brincadeira traz riscos. Segundo o CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, no ano passado, no Brasil, foram registradas 418 notificações de disparos de laser contra aviões. Em Terezina, no aeroporto Senador Petrônio Portela, quatro casos foram registrados em 2018. Nossa equipe foi até um hangar no aeroporto conversar com o piloto sobre o assunto. Raimundo, há mais de quatro décadas, cruza os céus do Piauí. E explica que as pessoas que costumam fazer isso não têm noção dos danos que essa prática pode causar. Pode acarretar desde um simples incômodo, passando por uma eventual arremetida da aeronave, o que não é uma situação insegura, mas causa desconforto e apreensão aos passageiros. Até mesmo, em um caso extremo, um incidente ou mesmo um acidente, claro. A produção e venda do laser comercial se intensificaram a partir da década de 90. De lá para cá, é fácil encontrar aparelhinhos como este sendo comercializado em lojas de importados. O feijo de luz pode parecer fraco, mas quando ele atinge a cabine do avião, acontece o efeito estroboscópico. A sensação é a mesma de estar dentro de uma boate. O feijo de luz pode causar cegueira instantânea, visão ofuscada e até mesmo lesões mais graves, como queimaduras na retina, que incapacitam o piloto a realizar as manobras com segurança. Normalmente acontece exatamente na fase mais crítica de um voo, na fase em que se requer maior atenção, que é exatamente a aproximação final para um pouso. Então, exatamente neste momento é o que requer mais atenção. Então, qualquer coisa que ocorra vai, obviamente, desviar a atenção. O procedimento, neste caso, via de regra, é uma remetida. O piloto ainda explica que o número de casos de helicópteros atingidos por lasers em Teresina é maior do que em aviões. Isso porque o veículo é bastante utilizado em cobertura de eventos. Raimundo mesmo já foi atingido por um laser enquanto pilotava esta aeronave. Isso ocorreu há uns quatro anos atrás. Havia uma grande concentração de pessoas embaixo, num evento grande, e havia um laser insistentemente apontado para a gente. Ora me atingia e ora atingia o cinegrafista. A reação natural foi proteger os olhos. E, ao mesmo tempo, tentar virar a aeronave para evitar a ação do laser. O que muita gente não sabe é que a brincadeira de mau gosto é crime, tipificado no artigo 261 do Código Penal, que prevê reclusão de dois a cinco anos.